Oi que moça bonita do dente de ouro Eu vim pra pedir a senhora um namoro Se eu chegar a te amar quero ser seu tesouro Eu me vejo cativo do rosto corado E dos olhos castanhos e dos cabelos Se quiser ir comigo a montar no louro Dinheiro eu carrego nas ribeiros polo Se disser que não vai pra dormir aí choro Vou comprar um ximite que dá cinco estour Cada tiro que eu der É um cachorro que eu corto Mais lindo que eu ver Dos cabelos louro Amanhã eu vou-me embora Eu levo meu amor Vou fazer uma casa no pique do morro Vou fazer um palacete de pedra e tijolo Bem feita por dentro e batada de ouro Vou chegar amanhã cedo Eu vou chegar na janela Bate o sol e faz brilhar nos cabelos Eu vou chegar naena Eu vou chegar na semana mil efeitos ervantil Viver me Eu vou chegar na semana Rela Rela